Temos de ter matéria para podermos trabalhar. Ela não existia. Eu tive que pôr o imaginário de acordo com o ângulo frontal que temos, conhecimento da Eugénia. Eu baseei-me nesse ângulo frontal para poder executar em 3D a estátua em si. No alto do Coto em Vidago, sítio que guarda o santuário, dedicado a Eugénia Campilho Montalvão, juntaram-se dezenas de pessoas para inaugurar o busto da Santa de Vidago. Estamos aqui em Vidago com um orçamento participativo de 2019 e com algum atraso, mas muito desse atraso deve-se naturalmente ao período da pandemia e ao que isso implicou no atraso da execução deste projeto. Ainda assim, parece-me que esta iniciativa, que resultou de uma proposta do Sr. Germano Santos e do Paulo Santos, que são respectivamente pai e filho, que teve um acolhimento não só em Vidago, como também no Conselho, muito interessante, porque teve quase uma taxa de votação muito próxima dos 90% e, por isso, naturalmente, era algo que era sentido. E o que nós estamos aqui a fazer, para além disso, fazer democracia, é também preservar a memória, porque Eugénia Campilho foi, no século passado, uma figura muito importante, com uma relevância muito importante na comunidade e, pelas boas razões, pelo altruísmo, pela bondade, pela proximidade com os pobres, é isso que nós estamos a fazer. Ao mesmo tempo estamos a homenagear e uma atitude de justiça, mas também ao mesmo tempo a deixar aqui, para os vindouros, para os mais jovens, um referencial de conduta e um referencial de atuação, que, naturalmente, gostaríamos de poder ter nas novas gerações. A obra de Mário Lino marca o encerramento de um ciclo de iniciativas que pretenderam relembrar e prestigiar o nome da Justa, como era apoiada, e que venceu o orçamento participativo da Câmara de Chaves de 2019, proposta dos vidaguenses Paulo Santos e Germano Santos. E eu passei um bocadinho, vi aqui dezenas de vezes a este santuário, olhar a paisagem, e sempre senti que faltava aqui alguma coisa. Hoje, com a inauguração deste busto, sinto que o santuário está, de facto, completo e, para mim, conforme calculou, é uma alegria imensa.